Fala galera, bom dia! Bom dia! Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo para o canal Bike Chef, aquele Pirica, o Caio ali. Bom dia! Para você que é novo aqui no canal, agradecer que muita gente se inscreveu nova aqui, compartilhar aqui com vocês os nossos aprendizados aqui, meu, do Pirica, Caio, a galera que pedala junto com a gente aqui. É um canal para tentar motivar você de alguma maneira a pedalar mais, mostrar as provas e desafios aí que a gente gosta de participar e agradecer por você estar aqui, inscrito, os comentários aí são de vocês, brigadão e bora mostrar para vocês hoje o que a gente mais gosta de fazer aqui em Jundiaí, pedalar na Serra do Japi e bora! Faz tempo que eu não pedalo com a ave galáctica e com o Caio, com a tripa, quem já viu os vídeos mais antigos, já viu bastante o nosso magrelo galáctico ali. Agora o pai Caio, agora o pai Caio, famoso tripa, pai da mainha agora, então estamos aí ó, voltando aos rolês, bora subir né? Bom, agradecer também aos inscritos que já dão aquela força aí desde o começo para a gente e para a galera nova que não conhece aqui nem eu, nem o Pirica. O canal nasceu aqui na época da pandemia, a gente achou que ia ficar louco, aí começamos a pedalar direto e gravar aqui os rolês para compartilhar com a galera aí, compartilhar a rota, os aprendizados. E é isso aí ó, eu sou cozinheiro, às vezes estou chefeando uma cozinha ou outra, rola uns eventos aqui nos lugares de bike, e o Pirica gosta de comer, é um advogado fudido, e a gente é amigo já desde infância. E esse aqui é o quintal de casa, a gente vinha aqui para a serra quando era moleque, diário 20, 26, e isso aí, ia na cachoeira, comer pão com mortadela e tomar turbaína. E agora a gente não consegue mais sair daqui. O paraíso do mountain bike. E agora a gente não consegue mais sair daqui. E aí Cala! Cala! Opa! 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 Otro dia que eu vim com Red inha aqui a gente foi pra lá, pra a esquerda. Nossa, daora! O subidinho se tem ali, hein! É, foi na Taturana, né? É... a gente saiu olhando na Taturana e desceu o esse intervalo de uma semana é a quarta vez que eu tô vindo aqui me dá local lege do Pinheirinho esse é muito divertido ele consegue ser técnico e divertido ao mesmo tempo, não é que ele é um negócio insano, que duro tem um negócio insano, que eu sou um negócio insano que eu tenho um negócio insano que eu posso ter algum negócio de um negócio de um negócio de um negócio insano que vem e um negócio Vou dar um nome pra ele Boa demais Boa demais Boa demais Não sei se não for um seis Pegamos Qual é a próxima agora que a gente vai subir, Caio? Só vai ter que esperar um pouco Matamos o Caio Quem disse que o Tripa não ia dar uma dessas? Eu vivi pra ver isso Sempre foi o mais forte da turma Treina mais, fora menos Fases da vida Sei que às vezes aí teve filho recente Tá tendo que trabalhar muito Deu aquela pausa na bike Mas é só treinar aqui e volta Vai ficar um pouquinho mais cansado Vai ser dolorido no começo Vamos lá Bom dia, tudo bem? Essa é a fase da vida, né? A gente não ganha dinheiro com isso A gente tenta, né? Aqui no canal E a gente gasta Vender umas camisetinhas Uns uniformes pra galera Pra tentar sustentar as bikes aqui Mas Infelizmente não paga as contas de casa Então a gente tem que priorizar o trampo Mas olha Magrela é um exemplo aí Que você tem que seguir forte aí Na missão aí De voltar e retornar O exército que para de pedalar Se foda Completo Cara, os caras falam Bike é ingrato Não é que é ingrato Ficou duas semanas parado Um mês, três meses Cara, não adianta Eu tô uma semana sem treinar Ontem eu já apanhei Que nem cachorro de rua Hoje é que as pernas estão um pouco melhor Mas O canal tá aqui pra isso Pra galera que tá nova aí Galera antiga Mas naquele segundo topzinho Ali sabe Edu Aí eu tive que dar uma paradinha Respirar Pra dar uma respirada Frequência devia estar nos 200 É, o cara não usa GPS Não usa frequência Não usa nada Tem nem relógio ali Dono de academia Cara Finge bem Tem tudo na mão Pra atar uma máquina de novo É isso aí galera É uma maneira de motivar vocês aí no canal Que tá passando uma fase Com menos treino Vamos dizer assim Cara, é normal Tamo aí Incentivar o que der Pra galera não parar de pedalar E bora subir mais um pouco aí Bora escalar A gente vai descantar Tudo que ele fez a gente sofrer Hoje eu tô perdido Não, eu tô zoeiro Eu não tô bem também Vamos na manha do gato hoje Tá descendo Trilhazinhas do Uh Tapa, 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 galera Milhão na frente hoje Puxando o barco Trecho aqui é o mesmo Toda semana passada Que dó Do vídeo dessa bike Que já saiu aí no canal É o mesmo trecho Só que hoje o milhão na frente É o mesmo Tata 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 É! Vamos lá. Eu só vejo a hora que ele puxa, não sei nem se está na frente, se está puxando, puxa também. Cuidado que foi mais lá para baixo um pouco, que o Doc pegou aquele tronco lá, foi por aqui, só que bem mais para frente, eu não vou saber exatamente aonde, foi depois uma curva para ele direito. Tira ele, vai sem. Tira ele, vai ter queimar! Tira ele, vai sem. Tira ele, vai sem. Tira ele. Então, tira ele. Tira ele, vai estar já. Tira ele. Tira ele. Quase, vamos olhar. Você viu, né? Peguei na graminha úmida ali, escorregou a frente. Isso aí, galera, no coração do Japi. Belezinha o Farfã hoje. Aquela desestressada do Domingão. Já devem ter visto aqui o vídeo do Pirica. Fazendo o review da nova máquina, o novo foguete dele. Aí de foguetão esse Works agora. Tudo que tem de bom e de melhor. Vão ver bastante vídeo aí com a máquina. O Specialized fez um negócio da China, né? Com esses 50 anos. Fizeram umas oportunidades aí. Únicas pra quem queria trocar de bike. Aí tava com uma graninha guardada esperando. Duas semaninhas acabou o estoque dos caras, velho. Tinha nem como não pegar. E aí, cavoca, trator. Cavoca. Cavoca. Galera, essa é a vantagem de andar dentro da Serra do Japi. São exatamente nove e cinquenta e nove, dez horas da manhã. Não tem um sol. Só os raios que tá entrando aqui que a gente acha animal. Arvores. Tudo fresquinho, tudo gostoso. Parece ligar o ar-condicionado aqui. E aí, vamos lá. Pedras, caminha ali, quicando tudo Certo, caminha ali Esse aqui eu lembro, esse aqui foi bem depois daquele, foi na parte da... A raiz? Faça um negócio bom Não, isso é necessário de jogador, né? Não, tem um monte de pedra, né? Isso! É, olha só paulada. Dez que desce. Dez que desce. Dez que desce. Trilha da biquinha ou trilha da aranha, não sei qual que é o nome correto aqui. Mas é a mesma. Mas tá fechada. Tá, uma bota. Uou. Uou. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Nossa. Ui, ui. Ui, ui. 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 Tem um galho caído aqui ainda. Não sei se está indo. Ui. Não lembro semana passada. Pedra. Ui. 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 Vamos lá. Dói a mão, não dói? Dói tudo. Dói tudo. Começou o fimzinho dela agora. Vamos dar uma parada que caiu. Chegou aqui embaixo com pneu curado. Não tinha uma gota de selante na roda dele. A última vez que ele colocou líquido foi quando ele estava baindo. É 22. Tchau. 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 Tchau.